Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. E aí, galera? Professor Augusto aqui com vocês. Sou professor de língua portuguesa. E hoje eu quero falar com vocês sobre a morfologia. Essa parte da gramática em que as pessoas aprendem lá na base. E infelizmente, às vezes esquecem. Claro, não generalizando todos. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente entender bem essa parte, a gente precisa dividir a gramática. Mas vamos entender o contexto. A língua portuguesa, essa disciplina tão maravilhosa que é o nosso idioma, ela se divide em quatro momentos. A gente tem a interpretação textual, que é a parte da leitura. A gente tem a parte da produção textual, que são os textos, dissertativos, argumentativos, narrativos, injuntivos. A gente tem a parte da literatura, as escolas literárias. E a gente tem a gramática, onde muitas pessoas acabam batendo cabeça com essa parte, o que não deveria acontecer. Então vamos lá. Língua portuguesa, gramática. E aí a gente tem essas subdivisões. Língua portuguesa é dividida em quatro coisas. A gramática é dividida também. Na gramática, a gente tem a parte da fonologia, a parte da morfologia, a sintaxe e a estilística. Então quando eu falo em morfologia, eu estou falando das palavras, dos termos em língua portuguesa. Então vamos por partes. Quando a gente nasce, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a correr, andar de bicicleta, a gente vai se desenvolvendo. Na língua portuguesa é da mesma forma. A gente aprende primeiro a parte da fonologia, da fala, os fonemas, certo? As consoantes, as vogais, a separação silábica. A gente vai conhecendo cada palavrinha termo por termo. Aí a gente conhece o radical, as vogais temáticas, as desinências. A gente entende o processo de formação de palavras, onde a gente vai ter a derivação, a composição. E aí a gente chega na palavra em si, que é a nossa parte da morfologia. Quando eu digo assim, a casa foi vendida. Quem foi vendida? A casa, né? Tudo depois do sujeito é predicado. Só que quando eu falo do sujeito, a casa, percebam que eu tenho duas coisas. Em que esse A é o meu artigo feminino, certo? Definido singular. E a casa é um substantivo feminino singular. Opa, então, peraí, professor. A gente está estudando a morfologia a sintaxe. É isso que eu quero que vocês entendam. É a parte da morfologia. Quando eu estudo morfologia, eu vejo palavra por palavra, termo por termo. Cada termozinho isolado, ele tem uma classe morfológica. Então, vamos lá. Morfologia. Morfo significa forma. Logia significa estudo. Então, é o estudo da forma. Classes morfológicas. Nós temos dez. Conte aí nos seus dedinhos. Dez classes morfológicas. Professor, não lembro nem do que eu almocei ontem. Como é que eu vou lembrar das classes morfológicas? Eu tenho um macete para vocês. Nas classes morfológicas, a gente coloca vaca pimpas. Beleza? Dessa forma. São as iniciais das minhas classes morfológicas. Vaca pimpas. Só que a gente aprendeu que antes de P e B, a gente coloca M, certo? Mas, aqui na minha dica, antes desse P, antes da minha vaca pimpas, eu tenho um N do numeral. Então, vamos lá. Vaca pimpas. Coloquei no quadro. Vou lembrar quem são as dez classes morfológicas. Vaca pimpas. Vê de quê? Verbo. A. Adjetivo. C. Conjunção. O outro A. Advérbio. Formamos a nossa vaca. Verbo. Adjetivo. Conjunção. Advérbios. Essa é a vaca. Quem é o pimpas? P. Preposição. I. Interjeição. N. Numeral. O outro P. São os meus pronomes. O outro A é o meu artigo. E, por último, o S, do vaca pimpas, é o meu substantivo. Show de bola. Então, aprendemos aí como lembrar das dez classes morfológicas através desse macete. Sempre lembrar da vaca pimpas. Sempre que falarem vaca pimpas, lembrem do professor Augusto. Verbo. Adjetivo. Conjunção. Certo. Advérbio. Beleza? Formamos a vaca. Aí nós temos preposição, interjeição, numeral. Beleza? Pronome. Artigo. Substantivo. As dez classes morfológicas. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas classes morfológicas. Vamos lá. A mais importante delas, digamos assim, a que mais nós vamos trabalhar é o substantivo. Tudo que existe, galera, tudo que existe é um ser. E todo ser, ele precisa ser nomeado. Então, tudo que existe é ser. Beleza? E ele precisa de um nome. Então, a classe morfológica do substantivo eu também posso chamar de nome. Tanto que quando chega na parte da sintaxe, eu sempre falo aos alunos. Gente, tudo que não é verbo é nome. Então, volta para a vaca pimpas. Olhem o que eu falei. Vaca pimpas. A primeira letra é o V. A última letra é o S. Que são justamente as duas classes morfológicas mais importantes para que a gente aprenda, de fato, a nossa gramática. Primeiro é o verbo, onde a gente trabalha muito na parte da sintaxe. E a outra, por último, lá embaixo, é o substantivo. Então, as classes morfológicas mais importantes estão nas minhas extremidades. Então, vamos lá. Na morfologia, as coisas giram principalmente em torno do substantivo. Então, é uma classe morfológica que nós precisamos conhecer bem. O substantivo. Beleza? Quem vem antes do substantivo? O artigo. O que vai dar a quantidade de substantivos? O numeral. As interjeições podem surgir dos meus? Substantivos. As conjunções, elas podem ligar? Substantivos. Então, para que vocês entendam que substantivo é uma classe morfológica importantíssima. Então, quem é o substantivo? Substantivo é a classe morfológica que nomeia os seres. Então, eu, professor Augusto, né? Augusto. Beleza? Então, eu tenho aí um nome, certo? Vocês têm os seus nomezinhos. Ah, eu tenho um carro. O carro é um substantivo. Eu tenho uma casa. Casa é substantivo. Eu tenho uma TV. Eu tenho um computador. Tudo isso é substantivo. Então, tudo que a gente coloca um nome é um substantivo. Beleza? Mas, quando eu falo assim, Ah, eu tenho um carro e o meu carro é amarelo. Olha o que aconteceu. Eu caracterizei o meu substantivo. A classe morfológica que caracteriza o substantivo é o adjetivo. Caracteriza, hein, gente? Não estou falando de qualidade. Eu vejo em alguns lugares as pessoas falarem. Adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo. Nem sempre. Posso falar assim. Ah, eu tenho um amigo feio. Amigo é substantivo. Feio não é uma qualidade. Mas vai ser uma característica. Então, substantivo são os nomes dos seres. Adjetivo é aquilo que qualifica o ser. Antes de todo o substantivo, eu tenho o meu artigo. Todo o substantivo. Antes dele, eu tenho o artigo. Então, o carro amarelo. Olha o que aconteceu. O carro é um substantivo. Ele é masculino. E ele está no singular. E quem é que está antes dele? O artigo masculino definido. O carro. Então, olha o que acontece. Cada um eu estou analisando separadamente. O carro amarelo. Percebam que eu não coloquei um verbo. Então, eu não posso dizer que aquilo é uma oração. E eu estou analisando um por um. Mas se eu falar assim. O carro amarelo bateu. Opa! Quem bateu? O carro amarelo. Só que bateu. Eu fiz uma ação. De bater. Tudo que indicar ação. Fenômeno da natureza ou estado. Eu vou chamar de verbo. Então, a gente já está conhecendo. O artigo. O substantivo. O adjetivo. E o verbo. Então, vamos lá. Verbo é a palavra que indica ação. Fenômeno da natureza ou estado. Então, quando eu falo assim. Ah, choveu muito. Choveu. É um verbo. Eu comi bastante. Comer. É um verbo. Eu estava triste. Estava. Certo? É um estado. Vai passar. Eu vou ficar feliz. Então, vamos lá. Quando eu falo assim. Socorro. Fogo. Eu tenho uma interjeição. Eu estou demonstrando aí um desejo. Certo? Uma forma. Uma característica minha. De espanto. Ou algo do tipo. Então, isso são as minhas interjeições. Já conheci aí as minhas cinco classes morfológicas. São importantes. E aí, professor? O que mais que o senhor tem pra gente? Calma. Temos mais cinco. Temos as preposições. E as conjunções. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas duas, porque elas são parecidas. Elas ligam termos da língua portuguesa. Eu posso falar. A música é de Roberto Carlos. Quando eu falo de, é uma preposição. Está indicando posse. A música é de Roberto Carlos. Beleza? E aí, eu tenho a conjunção que liga termos ou também as minhas orações. Beleza? E aí, eu tenho o advérbio que vai modificar o meu adjetivo, o meu verbo ou o próprio advérbio. Certo? Eu tenho o numeral que dá a quantidade de substantivos. E eu tenho os meus pronomes que substituem, acompanham ou fazem referência ao substantivo. Então, percebam como quase todos estão ligados aí ao meu substantivo. Então, vamos por parte. Verbo, indicação, adjetivo, característica ou substantivo. Beleza? O meu C de conjunção liga orações ou termos iguais. O outro A de verbo modifica, certo? O meu adjetivo, o meu verbo ou o meu próprio advérbio. Aí, eu tenho o P de preposição que liga termos na oração. Então, galera, só para lembrar, a conjunção e a preposição são termos parecidos, mas são de diferença. As minhas preposições vão ligar termos aí, né, iguais, para indicar posse, meio, finalidade. E as minhas conjunções, além de ligar termos iguais, elas também ligam as orações. Beleza? Professor Augusto, mandando um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto